Palanque Tamanhos Grandes é moda feminina pra você direto da fábrica. 48 até os 56, você vai encontrar muitas peças aqui, aliás, peças novas todas as semanas. Tudo fácil pra você comprar. Por exemplo, blusinha com decote V, 22 reais cada uma, várias coisas pra você escolher. As saia jeans, várias lavagens, do 48 até os 56, custa só 29 reais. De segunda a sábado você compra em 4 chequinhos sem juros, aos domingos em 5 chequinhos sem juros. Loja em Santana, Tatuapé, Vila Mariana e Pinheiros. Informações no 5083-9909, é Palanque.